Adoro Esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu mundo Eu quero é fazer amor Solta a voz Loucuras Reage-se com o fogo Pesão acende a chama Com o fogo desse amor Magnífico Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto Eu sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho de amor realizar Te amo tanto Você é longe de mim Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer Ao meu lado Ao meu lado Ao meu lado Só você Eu quero ouvir Te amo tanto Eu quero ouvir Te espero tanto E você vem aí Eu sei que um dia Você virá pra mim E nosso sonho de amor realizar Você vai ver como é gostoso amar Você terá um mundo de prazer E nosso sonho de amor realizar Eu sei que um dia Eu sei que um dia Diz que ainda me ama Diz que ainda me ama, meu amor Esqueça o nosso abrigo E o que passou O nosso lado forte é o amor Eu sei que te amo Diz pra mim Que o nosso sonho lindo vai rolar E nada é mais bonito que se amar Na vida Na vida O importante é o amor Foi tão bonito Foi o sonho que eu sonhei A primeira vez Quando eu te namorei Nosso beijo ardente Nossa sede de se amar Quando nos amamos Foi na noite de lua Eu sei que o meu amor Quero ouvir Vem pra mim Vem pra mim É só teu amor Na vida o importante é o amor Seus braços fortes me apertaram com paixão Logo eu senti que era teu meu coração Hoje eu estou completamente apaixonada Vem para mim, sem teu amor eu não sou nada Vem pra mim, diz que ainda me ama meu amor Esqueça a nossa briga e o que passou Na vida o importante é o amor Valeu, galera!